Antes de começar o vídeo deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.